Havendo quórum regimental, declaro aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Coloco em discussão a ata da reunião anterior, foi previamente enviada aos gabinetes, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovada. Passamos então à nossa pauta de hoje. Temos uma moção da Prefeitura de Imbituba, para conhecimento desta comissão, trata-se de uma moção de repúdio referente à intenção do Estado da extinção da SCPAR Porto de Imbituba e desestatização do Porto Público de Imbituba, sem diálogo prévio sobre o assunto de estudos sobre as consequências financeiras que, em eventual desestatização, trará a todos os setores da economia imitubense. Então, coloco para conhecimento... Boa tarde, deputado Ivan, bem-vindo. Para conhecimento dos senhores deputados, a moção que recebemos assinada pelo prefeito Rosenvaldo da Silva Jr. Alguns dos senhores deputados e senhoras deputadas, já dando boas-vindas a todos. Deputado João Amin, deputada Ada, deputado Bruno Souza e deputado Ivan Nats, alguns dos deputados quiseram comentar. Então, para a ciência dessa comissão. Dando prosseguimento, temos alguns requerimentos também para apreciação. Temos um requerimento de minha autoria. Solicita que sejam convidados representantes do DENIT e da empresa CCR Via Costeira para tratar do pedágio a ser instalado no município de Laguna, entre Nova Fazenda e Itapirubá, conforme solicitação encaminhada pelo vereador Eduardo Nassif Carneiro em Laguna. A situação lá, nesse ponto específico, sim, vou traduzir. Nesse ponto específico, quando está sendo instalado lá a praça de pedágio, tem muitos moradores no entorno. Então, eles se consideram prejudicados, porque se eles tiverem que fazer o acesso durante o dia para ir trabalhar, para estudar, eles terão que pagar o pedágio. Então, é algo parecido com o que aconteceu aqui na Palhoça. Então, eu achei relevante o tema, mas coloco em apreciação. Ah, eu sou contra mesmo. Eu estou do lado do povo. O que é isso? Laguna é um município extremamente com carência de necessidade de milhões de coisas. É um povo, até ali aquela região que você está falando, de bastante humilde. E eles transitam, vão à Laguna e voltam para a escola, vão para o colégio, posto de saúde, o que é isso? Sim. Então, se a comissão concorda, os deputados concordam, nós chamaríamos, então, essa reunião, os representantes, então, da empresa e do DENIT, para construir como foi feito aqui na Palhoça. Na Palhoça, na verdade, teve até que mudar de local, mas que, pelo menos, se crie um passe livre para os moradores, alguma coisa assim, se há concordância dos senhores deputados. Concordo, concordo. Deputado João, deputado Ivan, deputado Bruno. Ok. Então, aprovado o requerimento. Também temos requerimento do senhor, eminente deputado Ivan Nats, solicita, sejam encaminhados convites com direito a voz para a reunião da comissão para o dia 24, a senhora Nicole Figueiredo de Oliveira, diretora do Instituto Internacional Ariara, e também do senhor Juliano Bueno Araújo, coordenador do Observatório do Carvão Mineral, para incluí-los nesta próxima reunião. Deputados, concordam? Aprovado. Senhoras deputados e senhora deputada, informo também que, em relação a essa reunião que nós havíamos agendado, já na última reunião, já saímos com a data aprazada, os representantes do grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia informaram a assessoria que estão com dificuldade de agenda e pediram para que postergássemos para, me ajuda aqui a assessoria, primeiro, segunda quinzena do mês de junho. Também fiz contato com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Bulligon, que me informou que o parecer técnico para o projeto que o governo do Estado pretende apresentar viria agora dia 14 de maio. Então, teremos dez dias. Mas, embora os convites já tenham sido enviados, então, coloco a apreciação dos senhores deputados, da senhora deputada, que talvez fosse prudente a gente postergar essa reunião, ou se os deputados e a senhora deputada entender, nós mantemos, só teremos ausência, então, dos representantes desse grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia. Pois é, deputado, presidente. Primeira quinzena de junho. Primeira quinzena, sim, porque com a ausência deles vai ficar falando nós para nós. Sim. A única novidade seria o relatório preliminar já, técnico, parecer, do Estado com relação à apresentação do projeto sobre o passivo ambiental. Mas também seriam apenas dez dias e que esse relator já seria entregue à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Se postergarmos para início de junho também, eu creio que talvez esse processo esteja mais consolidado na própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, se houver concordância, então, apoio. Nós postergamos, então, para a primeira quinzena de junho. Peço assessoria, então, para fazer os contatos. E nós precisamos, então, urgentemente desmarcar que a nossa assessoria hoje ainda possa informar os prefeitos da região, de Capivari, todo o entorno. Também a deputada Ângela Minho, deputado líder da bancada Daniel Freitas e o secretário Buligon. Então, desmarcar com todo esse pessoal, inclusive com esses dois novos nomes que o deputado Ivan sugeriu também, então, por favor, assessoria, priorizar para que não haja nenhum problema com relação a essa agenda, que as pessoas não vêm para participar quando a reunião, então, está sendo postergada, não está sendo cancelada, suspensa, postergada, para início de... Primeira quinzena de junho. Ok. Também temos alguns projetos para apresentação de parecer. Eu agradeço aqui os senhores deputados, senhora deputada, pela celeridade com relação aos pareceres dos projetos. Então, já temos aqui, começando com o deputado Bruno Souza, que tem também projeto para relatar. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde, presidente. Eu tenho em minhas mãos dois projetos para relatar, mas eu vou pedir para um deles, eu vou pedir para que seja retirado de pauta e o outro é uma diligência. Primeiro eu vou relatar o 168.2 de 2020, que altera a Lei 7.541 de 1988, que dispõe sobre taxas estaduais e da outras providências. O autor é o deputado Paulo Roberto Excel. e eu faço aqui uma diligência externa para a Secretaria do Estado da Fazenda. Só uma diligência simples e direta, mas já que o tema afeta aquela secretaria, eu peço para que ela se manifeste. Deputado Bruno, na nossa pauta aqui consta o 83.9, do deputado Dirceu Dresch, não é isso, não. Um momento, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço para que passe para o próximo relator e eu vou verificar aqui a documentação enquanto isso. Pode ser? Ok, ok. Vejamos aqui na sequência. Temos o deputado João Amin, tem um projeto para relatar, então. O projeto de lei 311.2 de 2020, que institui o selo de procedência de produtos catarinenses e adota outras providências, do deputado Mocelin. Da análise dos autos, com enfoque nas exposições contidas no artigo 81 e 144, eu constato que a proposta atende o interesse público na medida em que, ao instituir o selo de procedência de produtos catarinenses, busca fortalecer e valorizar os artigos locais, contribuindo dessa forma com atividade econômica. Entretanto, é importante destacar a conexão existente desse projeto com o que está regulamentado na Lei 17716, de 23 de janeiro de 2019, que institui o selo amigo do produtor catarinense. Aí eu faço uma análise dos artigos 1º, 2º e 3º, porém, com base no regimento interno, eu solicito que seja requerido ao 1º secretário da mesa o retorno à Comissão de Constituição e Justiça para que coteje o presente projeto com a Lei 17716 e que se manifeste sobre a propriedade da coexistência de normas legais apartadas dispondas sobre a matéria, objetivando claramente os conexos. Ok, discussão, então, parecer do eminente relator pelo regresso à Comissão de Constituição e Justiça. Está vendo quem queira discutir? Aprovado. Temos também um deputado, aliás, um deputado Ada, também tem projeto para relatar? Tem, tem. Extra pauta, né? Extra pauta. Então, deputada, se me permite, temos ainda um projeto na pauta, que é de minha relatoria. Ok. Passo à leitura. Projeto do deputado Bruno Souza, altera as leis 10.610, de 1 de dezembro de 97 e 12.117, de 7 de janeiro de 2002, para declarar os diplomas do artigo 10, traço A, da Lei Federal, 1.283, de 8 de dezembro de 1980, selo arte. Trato-se do projeto de autoria do deputado Bruno Souza, que visa alterar, para adequar os referidos de diplomas legais dos artigos citados. Sua justificativa, o autor apresenta a importância da regulamentação da concessão do referido selo em nível estadual, conforme a seguir transcrita. Referido selo tem a finalidade de expandir o mercado consumidor de produtos artesanais, antes limitado ao selo de inspeção a todo o Brasil, uma vez atendida a normatização sanitária exigida para o selo de inspeção estadual. O selo arte, criado para a inclusão do artigo 10, traço A, Lei Federal, 1.283, de 18 de dezembro de 1950, é regulamentado pelo Decreto 9.918 de 2019, atos que transferem aos Estados a responsabilidade pela concessão do selo aos produtos artesanais locais. A norma tem especial importância no Estado de Santa Catarina, pois, marcado pela presença de produtos típicos regionais representantes da cultura imigrante colonizadora do Estado. A expansão do mercado ao produtor artesanal significa melhor distribuição de renda descentralização da economia estadual e desincentivo à litoralização e concentração econômica nas grandes cidades. O projeto foi apresentado, então, pelo deputado Bruno Souza, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, teve aprovação unânime, pedido de diligência externa, com o fim de obter manifestações da matéria dos órgãos estaduais, de entidades e de pesquisadores da área, a saber, Secretaria de Agricultura, SIDASC, EPAGRI, Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina, Departamento de Ciência e Ecologia de Alimentos da UFSC, Cooperativa Alternativa de Agricultura Familiar, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Associação dos Pequenos Produtores no Oeste Catarinense, ou seja, Farta Diligência. Conforme constam nos autos, sobreveio ampla e fundamentada a manifestação do EPAG, considerando relevante o teor das alterações legais sugeridas, e após segundo pedido de diligenciamento, adveio a resposta do Poder Executivo, constantes à página 49, e seguintes do processo eletrônico. 31 de outubro de 2019, o autor do projeto de lei apresentou a emenda modificativa com o fito de alterar a cláusula de revogação da proposta, de forma a manter em vigor as leis estaduais 17.003 de 2016 e 17.515 de 2018. Em seguida, ainda no âmbito da CCJ, a matéria recebeu emenda substitutiva global, com o propósito de adequar à legislação estadual vigente as regulamentações para a concessão do selo arte e contemplar as alterações sugeridas pela EPAG e emenda modificativa proposta pelo autor. Desse modo, a matéria foi aprovada na forma de emenda substitutiva global por unanimidade na CCJ, conforme folha de votação constante às páginas 77 do processo eletrônico. Após isso, a matéria tramitou na Comissão de Finanças e Tributação, na qual foi aprovada por unanimidade. Página 84 do processo eletrônico, e de igual modo na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que também foi aprovada por unanimidade de seus membros, página 89 do processo eletrônico. Por fim, aportou nessa comissão, segue o relatório. Cumpri-me nesse estágio de tramitação do projeto em cumprimento, tudo a hora citado, o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos e áreas de atividade dessa comissão, citando todos os artigos do Realeste. Com efeito, reconheço o mérito, a relevância da proposta, vez que, conforme bem pontua o autor, a norma tem especial importância no Estado, pois, ao propor a adequação da legislação catarinense à legislação federal, selo arte, confere estímulo e credibilidade ao produtor artesanal, ampliando o mercado de produtos típicos regionais, o que, sem dúvida, significa melhor distribuição de renda e descentralização da economia. Sendo assim, estando em contornância com os interesses da coletividade, havendo vislumbrado o interesse público da proposta, voto, no âmbito dessa comissão, pela aprovação, na forma da emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça, as páginas 115 e 117, devendo a matéria seguir a sua tramitação processual. É o relatório, senhores deputados, portanto, parecer favorável. Coloco em discussão, não havendo quem discutir, em votação, aprovado. deputado Bruno Souza, a vossa excelência pode continuar? Já está apto para seguir? Posso sim, presidente. Posso sim. Era uma diligência, mas eu havia, pego o parecer invertido aqui de outra comissão. Tranquilo. Eu estou em minhas mãos, em minhas mãos, o projeto 83.9 2018, que institui o sistema estadual de compensação de energia elétrica para os microgeradores e mini-geradores domésticos de energia elétrica alternativa, do deputado de Seu Dresch. Eu faço aqui da mesma forma, faço uma diligência externa à Selesc, para que ela possa também se manifestar acerca do tema. Ok. Em votação, parecer do inútil relator pelo diligenciamento à Selesc. Deputados concordam, permaneçam como se encontram? Aprovado. Ainda deputado Bruno Souza, fez mais uma matéria? Não, presidente. Na verdade, eu tinha a devolução de um... Eu teria, eu acredito, a devolução de um voto de vistas, mas eu peço para que, se possível, seja retirada de pauta, para que eu fique só com essa matéria mesmo, para eu poder... Gostaria de analisar um pouco mais a fundo a outra matéria. Ok. Trata-se do projeto 128 do deputado Márcio Machado? Exatamente, exatamente. Tudo bem. Também, PL do deputado Felipe Estevam, também a relatoria de V. Exª, devolução de vistas? Da mesma forma, eu peço, eu peço essa, se for possível, segurar para mais uma comissão, eu me comprometo a trazer na próxima, justamente porque nós queremos analisar um pouquinho melhor esse tema. Eu não sou, eu faço, eu gosto de resaltar que eu não faço isso, não gosto de segurar projetos, não é do meu feitio, mas esses dois eu peço, se for possível, me conceder essa gentileza, eu gostaria de poder relator na próxima reunião da comissão. Ok, havendo concordância dos demais deputados, e o deputado Bruno Souza bem pontuou, faço também um apelo a todos os deputados da comissão, que possamos dar celeridade aos projetos, claro, às vezes demora um mês, dois, três, mas para não ocorrer igual no ano passado, deputada Ada, lembra, na nossa última reunião de dezembro, tinha muitos projetos que estavam aí, alguns até há mais de ano, tão que nós possamos dar celeridade para se resolver de uma vez, e em última instância o plenário que resolva, uma vez que passou nas comissões, mas agradeço o deputado Bruno Souza. Deputada Ada de Luca, extra pauta. Bom, é um relatório de voto requerimento 0017.7 de 2021, que trata do estudo da desestatização dos portos do Estado de Santa Catarina, autora é o deputado Von Ney Weber, relatora deputada Ada de Luca. Trata-se de requerimento de autoria do deputado Von Ney Weber, que visa a constituição de comissão mista formada por membros da Comissão do Trabalho, do Desenvolvimento Urbano, da Ciência e Tecnologia, com prazo máximo de 60 dias, com o objetivo de apreciar e analisar o processo de estudo e desestatização dos portos do Estado de Santa Catarina, observa-se da justificativa apresentada pelo novo deputado, que a formação desta comissão é necessária para que a Assembleia Legislativa cumpra seu papel constitucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo, conforme preceitua o artigo 40 e o inciso 11º da Constituição do Estado de Santa Catarina, nesse interim, nesse interim, pretende-se avaliar todos os espaços da desestatização, quais sejam econômico, financeiro, comercial, especialmente o impacto social das regiões portuárias do Estado. Folha 02. A matéria foi lida no expediente da sessão legislativa do dia 30 de março e encaminhada para a, posteriormente, encaminhada à Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, onde recebeu o parecer favorável do nobre deputado Sargento Lima e, assim, aprovado por unanimidade. Voto. Cabe a essa comissão conforme o artigo 81 do Regimento Interno, onde traz que são os seguintes campos temáticos da área de atividade da economia, da área da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia e Minas e Energia, cabendo-lhe sobre esse exercer a sua função legislativa e fiscalizadora, onde destaco 1. Política do sistema de gestão, desenvolvimento dos seus aspectos institucionais e legais, assim como atendidos os pressupostos legais no âmbito desta comissão, eu voto pela aprovação do requerimento 0017 7.7 de 2021 na sala de sessões desta comissão. Senhores deputados, senhora deputada, inicialmente coloco em votação o parecer da eminente deputada Ada de Lucas, não havendo quem queira discutir, não havendo quem queira discutir, é em votação, deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Senhores deputados, nós temos que indicar então dois membros para fazer parte dessa comissão, que tem tudo a ver com o ofício que recebemos do prefeito de Imbituba, eu acho que aqui a gente já vai nessa comissão contemplar então essa situação que é sobre a desestatização dos portos. é o ofício que eu lido isso, pois não. Então deputada Ada de Lucas, já pleitei uma vaga, deputado Ivan Nates com a palavra. Nós estamos também trabalhando na comissão de infraestrutura, essa pauta, inclusive houve requerimento de minha autoria nesse sentido também, a comissão de infraestrutura, porque a gente constitua um grupo de trabalho na Assembleia Legislativa para discutir a matéria. A gente sabe, né, deputada Ada, que tem um movimento muito grande com essa matéria aí, sabe que o pessoal do Porto está andando de gabinete em gabinete, está conversando com todo mundo, e nada mais justo que a gente tenha um grupo de trabalho constituído na Assembleia para conversar sobre isso, afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, vai aportar aqui a matéria que vai discutir isso, a gente vai ter que ter uma posição no plenário, e quanto mais pessoas trabalharem para conhecer os números, melhor será. Se vocês me autorizarem e for de concordância, já que nós estamos trabalhando na outra comissão nesse sentido, posso ocupar uma dessas vagas. Deputado Ivan, para auxiliar no seu raciocínio, esse grupo de trabalho terá três membros da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, dois membros da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, e dois membros da nossa comissão. Então, coloco em apreciação os nomes do deputado Ivan Nats e da deputada Ada de Luca. Deputados concordam, permaneço como se encontra. Então, fico indicado por essa comissão, a senhora vice-presidente da comissão, deputada Ada de Luca, e o senhor deputado Ivan Nats. Senhores deputados, senhora deputada, indago, se há mais algum assunto que vossas excelências queiram abordar? Eu só queria fazer um registro para parabenizar a vossa excelência, pela forma que a vossa excelência tem conduzido a comissão, trazendo pauta todo dia, toda hora, fazendo a comissão funcionar. É muito legal isso, muito bacana, estou muito feliz de estar aqui, e vendo o empenho que o senhor tem, com todos os temas que são inerentes à nossa comissão aqui. Parabéns. e quanto mais a gente trabalha, mais Santa Catarina cresce, mais emprego a gente renda. É, pelo menos isso. Quanto mais a gente trabalha, mais Santa Catarina cresce, mais emprego a gente gera. Então, a toda a equipe, a toda a equipe de vossa excelência, quero fazer minhas congratulações e dizer que estou muito feliz de estar aqui ao seu lado nessas pautas. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço, deputado Ivan Nats. E tenho uma boa referência também de vossa excelência na comissão que queria eu continuar, mas por essa composição partidária não pude, que é a comissão de meio ambiente, que vossa excelência também sempre trazia pautas muito importantes para o Estado. Agradeço, então, o senhor deputado João Amin, senhora deputada Ada de Lucas, senhor deputado Ivan Nats e senhor deputado Bruno Souza. Foi uma honra estar com vossas excelências. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião da comissão de economia, ciência, tecnologia, minas e energia. Obrigado.